Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Seu jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês composição que voltou com tudo pro meta, composição do Action Carry com fera gameplay. Antes do vídeo, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo. Cara, eu não vou usar Thalia no early e eu não vou usar Tristana. Tem um par de Maokai. Eu preciso comprar isso e isso, certo? Tá vendo isso e isso. Hora de mostrar a ação de verdade. Cara, low key? Ei, low key é isso aqui, pô. Eu saio com duas Double Luva. A gente tem dois D-Dins. Tá aí minha front. Cara, eu sou mais o Swain aqui, mas é que não tenho dinheiro, né? É esse cara do caralho. Deixa eu tomar só aqui pra mim. Agora build um carry. Dá pra fazer Double Luva de antes, D-Dins. Mas eu acho que é Troll. Se eu ganhar aqui, esse é Hot Deep. Sobeu e tomando. Buffaron é zero não, é só que... Ele é decente. Faz o meta. De Double Carry. Esse item do Swain, fala dele. Nossa. Oh, a... Aqui é leve. Agree? Agree. Agora tem um ponto. Acho que eu não tiro o Swain, porque os items dele estão muito bons, véi. E digo mais. Como que eu build aqui... Minha backline, porque eu tenho que buildar um carry de verdade. Lembra de build nada agora, eu digito isso. Mas eu não vou pra Double Radiante, não. Eu acho que é Troll, véi. E agora? Pra Level Renekton. Level Renekton, e aí? I'm down. Pega um 3 de custo de cocaíta aí no carrossel. Foda-se. Eu vou esperar, porque pode ser que eu vá assim. E aí? Eu vou esperar, porque pode ser que eu vá assim. Cara, eu vou na luva. Ou então eu não vou na luva. Eu não vou na luva custo 1 não, porque daí Level 5 eu preciso de um custo 4. 5 custo 3. Nossa, que coisa horrível. Aí o jogo também, né? Eu tô tentando respirar baixo pra ver se eu não fico puto. É a internet de merda que eu contratei. Cara, que merda, pô. Não botar isso na Alessandra. Aprendi. Beleza, ok. Digi isso. Cara, eu slamei Hunan aqui na emoção. Por que isso aqui não é um action game, não? Tipo, eu já vou ficar com a Ash pra sempre. Já tenho o Sejuani. Já tenho o Renekton 2. Tem um Gumi. Ah, é meia luva, mas não dá. E se não sobra uma capa ruim. Nossa, mas isso aqui é muito ruim, pô. Ela não roda a mana, ela roda a P, pô. Eu não quero que ela dê dano. Eu quero que ela caste. Eu acho que eu lanço um Gumi aqui, véi. Aí vamos esperar pra ver também. Esse cara era o mais forte que tem. Será que ele ganha de mim? Eu acho que não, mano. Vou tancar um round. O Gigi vai virar nele. Dá-lhe. Gigi isso. Cara, distanciamento social não é ruim. Esse aqui eu acho que é fake. Esse aqui é fake também, né? O meu borde não tá tão insano assim. Gigi isso. Nossa, toma. Cara, a parada aqui era... Eu queria... Eu queria passar a da bolua pra vai, tá ligado? Mas não dá pra fazer isso, pô. Acho que é errado. Vou perder o... Tem quatro Brawler também, né? Quatro Brawler é Boroken, vai. Muito melhor a qualidade dos itens, pô. Vou tirar muito mais valor da... Dos itens da Vai do que daquela Lissandra rodando AP, AP, Spell Crit. Só vai chamar o Gumi se eu ver um cara que dá pra eu perder, tá ligado? Não, acho que não faz sentido. Cara, eu tenho um problema aqui, que é o seguinte. Qual item eu tô fazendo adiante nesse momento? Hunan? Eu tô de action. Meu Deus, um carrossel cheio de luva, cara. Tão deixando a gente sonhar, pô. Ah, velho. Eu vou pela Strat aqui, cara. Eu vou lançar o Double Luva Renekton? Foda-se. Hum... Não é level aqui, não? Level sobra 20, eu gosto. Agora o Double Luva Renekton me parece uma merda, pô. Porque talvez o Renekton não saia da build e eu vou ficar com a Double Luva presa nele, velho. Que lixo eu quero fazer. Pão, 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 pão. O que é isso? O que é isso? Não é obrigatório ficar com escudo de gojo? Não. Principalmente no meu caso aqui, que eu tô em sequência de vitória. Quer dizer, na real, tem muitas situações que você não quer ficar com escudo de gojo. Inúmeras. Tá, vamos pensar aqui. Será que eu consigo olhar o melhor item do action? Porra, é ruim. Ai, cara. Isso aqui foi o começo do fim, velho. Que porra de drop horroroso, cara. Eu tinha espada capa, que tava insana, aí eu dropei um amorelo, que eu não tenho nem onde pôr. Amorelo é boa, mas onde que eu boto, cara? Porra, que pariu. Aqui perdi meu streak. Joguinho, hein? Péu da puta. É Zephyr aqui. Era Zephyr, dei mole. Zephyr na caixa de pé, aí fica invertendo o lado e pegando os caras uma ponta e a outra com action. Tem noito, não vamos atar pelo action no set, não. Não. Aceito. Aceito, né? Vou jogar de freio já até o final. Ou é isso aqui? Cara, low key. Isso aqui não é broken, velho. Tá todo mundo com três. Isso aqui conta como quantos itens? Três? Torran, eu não sei, velho, a interação. Caralho, hordas de TG! Eu roletei! Verdade, velho. Não, eu vou de... Beleza, beleza, beleza. Peguei o set, peguei o set. Digiz. Caralho, hordas de TG, velho. Verdade, mano. Tá, eu não sou o player de hordas, cara. Eu esqueço da interação, broken. Esqueci da Zephro. Mas pelo menos eu high-holei aqui, que eu demorei pra pegar e pegou o que eu queria. É um tiro. Que que você tá comprando action aí, filho? Não, eu não sou o pessoal. Porque você tá com medo. Eu acho que eu não sou o pessoal. Eu acho que eu não sou o pessoal. E aí a ideia de сложir é que horda você só pode equipar um item sendo que TG é um item sendo que equivale a itens bons, tá ligado? Porque essa TG inteligente dá item decente, tá ligado? Aí seria broken por causa disso. Ou vou ter que fazer uma GS no meu action, né, vai? Ou eu faço uma Guinsoo. É que aqui eu já comitei action, né? O cara é cheio de afelhos ali, pô. O cara é cheio de afelhos ali, pô. Porra. Porra, o jogo tá estranho. Preciso passar o item pro Sion ali, da Vai. Ah, mas ele é passado um Renekton, né? Por que eu vendi um Rugot, velho? Ah, pra mim. Melhor passar do Renekton. Parabéns saindo aqui. Tem cu! Ó, se liga, Heimer entra aqui. Certo? Heimer. Aí, Shurima bom, Shurima bom. É isso? Esse jogo tá uma merda. Pô, eu acho que eu fui muito passivo no jogo, pô. Tipo, eu tô com o Sejuani 1 e o Lobby já deve ter comprado todas as Sejuani. Tem muito essa joelhinha na pô. Só tem essa aqui em framebottle. Ele deve morrer. Mas sei lá, eu acho que eu vou demorar pra spikar, pô. Tem muito uma guinça no meu action, vai ficar uma bosta. Eu vou rolar. Esse Alessandro aqui eu quero, né? Não tenho uma ou duas. Vamos bailar ele, tem pra lançar nele ali. Acho que é da burro, né? É, é guinço e passa o item bom pra Sejuani. Ai! Achei que era ele 3, velho. Falta 1, né? Por isso que eu pego a Files, velho, pra completar a gasosa. Close. Eu não quero isso. Eu não quero essas porra, não, velho. Isso eu quero uma action. Esse 4 Brawler tá queimando meu cérebro, cara. Que bagulho horrível. Corro de 4 Brawler, caralho. Pensa aí, Arthur. Filha da puta. Dog. Dog Atrox. Bem melhor, pô. Esse cara é o melhor do mundo. Hita todo. Puxa o 3 da porra da história. Filha da puta. Falta, tinha que vender a porra do dog. Não dá pra segurar. Falta esse jogo. Toma. Por isso da Sejuane. Não posso nem a porra de um round, velho. Porra, esse porno aqui com esse... Jarvan do capeta, velho. Do lado de outro também tem a posta. Ainda tem que bater Sejuane 2. Não dá pra ir 9, não. Toma da Ashe. Cara, não tem nada. Vou pegar aqui. Nada. Então, acho que eu vou pegar Colosso e roletar, tá ligado? Aí eu troco esse aqui pra um Nasus. Esse aqui pra qualquer Shurima. E esse aqui pra se devolver pra um Nasus. Tá ligado? Um bagulho desse. Seu pé é 2 não perde dinheiro. Eu não quero azir. Nunca mais vai voltar com aquele dog, velho. Como é que eu preciso do dog 2 pra ser útil isso nessa play? Porra, tirei de todo mundo aqui, o Black Grass. Nossa, tomei Zephyr, velho. Que co... Inferno do caralho. Tem dois caras em streak, pô. Por isso, você fala mais alguma coisa? Pronto, vamos lá. Por isso, trocar o Renekton agora por uma peça útil. Pô, repeti esse cara, velho. Esse cara não enfrenta o Piltover e eu repito ele, né? Parabéns. Dá ali. Caralho, que lobby gigantrolho, né, velho? Tripo Colosso. Tá, é tripo Colosso agora. Esse aqui é um Heimer. Ele vai 9, fodeu. Mano, olha os argumentos dele, velho. Porra. Que porra é essa, velho? O que é isso? 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 O que é isso?